A Igreja morre, porque os pastores têm medo de falar, com total verdade, e clareza. Nós bispos, deveríamos tremer, com o pensamento, de nossos silêncios culpáveis, nossos silêncios de cumplicidade, nossos silêncios, de complacência com o mundo. Nós devemos ao povo cristão, um ensino claro, firme, e estável. Como aceitar, se as conferências episcopais se contradizem? Onde a confusão reina, Deus não pode habitar. Lamento, que muitos bispos, e sacerdotes, negligenciem a sua missão essencial, que é a sua própria santificação, e a proclamação do Evangelho de Jesus, para se dedicarem a questões sociopolíticas, como o ambiente, as migrações, ou sem abrigo. É legítimo, procurar novas formas de evangelização, que o mundo moderno possa compreender, e receber, mas ingênuo, e superficial, querer reconciliá-lo a todo custo, com a Igreja. A perda do sentido de Deus, é a matriz de todas as crises. Nenhum sacerdote, pode tirar vantagem, de sua autoridade sobre o povo de Deus, para expor suas ideias pessoais. Sua palavra não pertence a ele, é apenas, o eco da palavra eterna. A humanidade globalizada, sem fronteiras, é o inferno. Uma paróquia, sem adoração ao Santíssimo Sacramento, é uma paróquia morta, ou doente. Piedade Senhor, para os bispos desobedientes. Piedade Senhor, para os sacerdotes rebeldes. Piedade Senhor, para os consagrados, que vivem como verdadeiros pagãos. Jesus, confio em Deus. Jesus, convido em Deus.